Fala gente, falamos aqui da cidade de Pedro II, Praça Domingos Mourão Agora vou falar pra vocês, eu tenho falado aí em São Benedito Que é possível sim uma praça de eventos ser arborizada Vou mostrar pra vocês, mostrar o meu amigo prefeito Saúl As demais autoridades de São Benedito Cidade aqui é linda, maravilhosa, a Rádio Imperial Aí 32 anos de Rádio Imperial E a gente tá nessa festa, festa maravilhosa E uma das praças de maiores eventos aqui, de maiores eventos é essa aqui Por quê? Ó, a iluminação como é que é E aqui é tranquilo, funciona tranquilamente É arborizada, tem árvore por tudo quanto é campo Vamos mostrar pra vocês aqui, daqui a pouco Muita gente dançando, as árvores, a iluminação é toda assim Forte jardim E a gente mostra pra vocês Toda iluminada Então na Praça Calçadão do Povo em São Benedito Tá tranquilamente pra fazer isso Só plantar as árvores e esperar que elas cresçam Agora aqui ó Árvores inclusive antigas né A gente vai continuar mostrando a praça principal E mostrar todo o evento pra você Direto da Praça Domingos Mourão Na nossa querida cidade de Pedro II No estado do Piauí 32 anos de Rádio Imperial FM Meu oferecimento aqui Em Mercantil Cestão do Lá de Heriotaba No Ceará Sempre com você Vamos mostrar a festa Compartilhe